Fala galera chego trazendo uma ótima notícia do moço, Mendon antes deixa seu like, se inscreva no canal para mais notícias sobre nosso Mendon, nem Real Madrid, nem Barcelona, o time onde a Rascaeta jogará em 2023 surpreende, jogador foi decisivo para classificação na Copa do Brasil artilheiro do Flamengo na Copa do Brasil com três gols, a Rascaeta vive grande fase no ano, o momento do uruguaio foi destacado por Felipe Luiz, o lateral esquerdo disse que o camisa 14 rubro-negro tem potencial para jogar nos principais clubes da Europa, no entanto, o craque atua no Flá por escolha própria, o meia foi o grande destaque na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, nesta quarta-feira 14, a Rasca sobra, é um craque. É muito difícil manter um jogador desse nível no Brasil por tanto tempo, e ele querer continuar aqui também, ter essa identificação com o clube, com a torcida, é um privilégio para a gente. Todo mundo sabe que ele poderia estar num Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Disse Felipe Luiz. Na zona mista do Maracanã, após o jogo, ele é muito acima da média. Quando a bola vem para mim, eu já vejo onde ele está, e acho que os companheiros também fazem isso. Ele é decisivo, principalmente nesses momentos, é onde ele mais cresce.